Fugir jamais, ainda mais nada, esse momento tão gostoso, gente, estou adorando, adorando o caderno desse momento com vocês. Vou compartilhar um poema que fiz por uma situação que me incomodou muito na época, e acredito que incomodou a todos nós, né, porque a gente estava sentindo uma pele. Então vamos lá, queimadas, queimadas mudam fora, incêndios florestais ocorrendo agora, Portugal, Angola, Sibéria, a situação está muito séria, aqui vemos a Amazônia e Pantanal, e sofremos com a situação atual, queimadas gigantescas, gerando cenas antêxicas, animais queimados agonizando, o que vem nos martirizando, grande perda na flora e na fauna, o que dilacera a minha alma. Além dos animais sofreram, há pessoas adolecendo, pela fumaça que estão emalando os hospitais, optando. Sinto uma dor excluciante com esse panorama luxuante, causada por uma seca tremenda e ações humanas horríveis. Desbatamentos, queimadas, poluição, trazendo tanta destruição, enquanto o aquecimento global aumenta e seu efeito nos atormenta. E ação do governo, para proteger e fiscalizar, fica a desejar, pedidos pela natureza de todos os lados, de outros países e de cidadãos sensibilizados, que exige uma política ambiental competente, em detrimento de ações inconsistentes. Temos que cuidar de nossas marcas e tomar atitudes imediatas. Vamos promover a sustentabilidade para não chorar de saudade e ensinar a geração futura a não passar o tamanho a brusa. Obrigada. Pessoal, todos que estão aqui são presenças honrosas, mas eu quero restaura a presença honrosa que está aqui conosco, o Paulo Estúdio, lá do Instituto Histórico, o senhor agrava do Instituto Santu. Paulo, por aqui, vem cá para vocês aí na porta. E a Santa Gomes, Santa Gomes, que faz parte da nossa organização. Paulo Estúdio, como é que está o Instituto Histórico e Geográfico do Instituto Santu? Eu tenho todas as atividades, eu tenho a porta aqui, levando a cultura capixala, a história e a cultura capixala reflete. Quando você tem quatro anos, eu tenho que sair agora com o ministro. Vice-presidente do Instituto Santu, Getúlio Marques, continua com o presidente do Instituto Santu. Santa Gomes, nosso organismo de apoio. Obrigado, Getúlio Marques. Obrigado. Clério, boa tarde. Boa tarde para os colegas comprados, gente. Boa tarde para a Berenice e a Adriana. Boa tarde para a Berenice e a Adriana, parabéns pelo seu grupo aqui. Foi encantada. Nossa, eu só sabia que estava desistível, hein? Como diz o outro patamar, né? Parabéns. É isso aí, gente. Muita honra, muito carinho, muito amor. A gente vem para cá, no último sábado do mês. Então, eu queria fazer agora um pedido especial para vocês. Que vocês possam estar divulgando este projeto nas comunidades de vocês. E convidando o pessoal também, cara. Prestigiar o talento capixala, né? Porque é assim que a gente vai criando uma consciência de que nós temos grandes talentos aqui e que a gente precisa dar muito valor a eles, tá bom? Então, se vocês puderem divulgar que todo último sábado do mês tem um evento cultural aqui no Tifani Center, a gente vai agradecer muito. Bem, beleza. Obrigada. Um abraço. Bom, pessoal, agora, nosso querido presidente da Academia de Letras de Vila Velho vai precisar retirar um pouquinho antes do horário. E nós vamos ouvindo agora, né? A sua boizia. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Agradecer ao pleno pela oportunidade. E aí, eu vou ter que me retirar, mas eu queria deixar falar dois poemas. Qualquer? É porque o povo se encontra, se enfolga, né? Eu costumo dizer que eu sou um dezenor de sentimentos, que o meu papel é dizer sentimentos. E aí, eu vi um poema que chama Dezenor de Sentimentos e diz assim. Dizer sentimentos é um caminho sem volta Sem saber da ida Sem prever a partida Dizer sentimentos é vida Beleza e contida Solidão e bem sentida Dizer sentimentos é mais que a sorte Mais que a prole Mais que a prole é a morte Dizer sentimentos é expedir É ter um caso para se sentir E um outro poema De despedida Mas não vou ler O como é o como O, o, o Depois é o como, viu Depois é o como, mas ela não Que é lá em você A persistência da palavra Ainda que cai A fala não silencia Não morre na boca Não remudece Ainda que seca A língua não paralisa Não fica na boca Não amolece Ainda que trema O lábio não descansa Não cala a boca Não desfalece Ainda assim A palavra se apoia Atinge o álbum Não cansa Não para Não fornece Beleza Bom pessoal Agora Muito obrigado O prometedor do presidente Fica aí o presidente Ele fez um poema lindo Falando do Congo O Congo é a nossa cultura musical capixada E ele fez uma lenda maravilhosa Que a gente colocou Uma canção real Uma melodia E vamos cantar juntos Vamos lá É lá o balancinho Onde é meu pessoal Já pensou Eu tô sentindo Soltar com os pais A cigarrinha A posição Com março, chapéu e casaca Estandarte E o pés do chão A cima a boca O coração Com dança E saia O nada Tambores E palmas Nas mãos A mesma Que ele cantar Despermece O meu alvará E faz chorar Quem vai Quem faz Ao cantar O adeus O refrão Esse mundo Vai embora Ai não vai não 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 A cigarrinha A posição O combate Soltando com a sacra Estandarte E pés do chão A cigarrinha A cigarrinha A cigarrinha E palmas O que é Legal O que é O que é Deu A cigarrinha O que é As noches A cigarrinha O que é Que é O que é Que é Que é A ganha O que é Que é Vai embora, vai embora Esse gol vai embora, vai embora Esse gol vai embora, vai embora Esse gol vai embora, vai embora Obre em Paz Opa, em Bória não Obrigada. Pessoal, essa peça é uma peça da capela, sem instrumental, e é uma música na China. Vamos lá então, oração da criança. Pessoal, essa peça é uma peça, é uma peça, é uma peça, é uma peça, é uma peça. Pessoal, essa peça é uma peça. Pessoal, essa peça é uma peça, é uma peça. Pessoal, essa peça 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 é uma peça. Pessoal, essa peça.